Sr. Presidente, antes de mais eu queria pedir ao Sr. Presidente que relembrasse ao Sr. Ministro que está na Assembleia da República e não na escola. Isto não são formas de se responder e o Sr. Ministro vem aqui para responder, já lhe disse isto na audição anterior, para responder ao que nós quisermos perguntar. E se o Sr. não está bem, e se o Sr. não está bem nesse papel, Sr. Ministro, então demita-se, faça um favor a si próprio e ao país, abandone, vá-se embora. Se não tem capacidade, nem sequer para responder, nesta casa não tem capacidade para o lugar em que está. Mas isto nós já sabíamos há muito tempo. O Sr. hoje só veio corroborar o que nós já sabíamos. Portanto, vamos ver se nos entendemos e se o Sr. responde cabalmente ao que lhe é perguntado. Eu respondi. E o Sr. Deputado tem todo o direito a fazer as perguntas que entender. Dá-lhe jeito era que tentasse também compreender as respostas, coisa que manifestamente não faz. O Sr. Deputado, eu já lhe respondi às perguntas que fez. Faça lá mais, mais uma para eu continuar a responder. Só de agora.